Olá gente, bom dia, oi, bom dia pra vocês, tudo bom? Seja bem-vindo gente ao meu canal, Alex Alves, Atelier Art Life Com os patrocínios né, fanpage Art by Mamico, Condor Pincéis e a loja virtual artesanonline.com Gente ó, hoje eu vim trazer uma sugestão pra vocês, desses potinhos aqui de vidro tá? A gente encontra aí, pode ser aqueles potes de conserva tá? Esse aqui eu comprei, bem baratinho, mas pode ser aqueles potes de conserva de azeitona, de palmito tá? É uma sugestão pra você colocar café, leite, guardar algumas balas, pra decoração tá? E também pra utilizar também tá? Então gente, eu vou utilizar pra essa técnica, esse adesivo aqui ó tá? É um adesivo rosas delicadas da Mamico, um adesivo de alta resistência tá? E aderência aliás, e aí que pode ser ao forno, pra fazer a queima junto com a tinta vitro 150 da Acrylex E poder ser lavado aí tranquilamente Lembrando gente, nas peças de acrílico e de madeira, esse adesivo ele pode ser aplicado naturalmente tá? Tranquilo E que não pode ser ao forno, ir ao forno, tipo as peças de plástico, acrílico, madeira, tá? De metal, então aí você só aplicar, recorta o adesivo e faz a aplicação No vidro e na porcelana, se eu não quiser fazer nenhuma pintura, eu posso aplicar o vidro, o adesivo E espero mais ou menos umas 12 horas, que é pra a cola, ela fica sabendo o vidro tá? E poder usar e lavar que não vai sair Como eu vou tá utilizando essa tinta aqui ó, Vitro 150 da Acrylex Se for uma tinta especial pra vidro e porcelana, eu vou dar algumas pinceladas, tá? Então aí, a gente aconselha pra fixação da tinta, ir ao forno, tá? Então vou explicar pra vocês no decorrer do vídeo ó Eu recortei gente, essas seguras aqui ó, tá? Do adesivo rosas delicadas, eliminei o passarinho e ficou só essas rosas aqui, tá? E o que é que eu vou fazer gente ó Eu higienizei já meu vidro com álcool, tá? Coloquei esse paninho branco pra visualizar melhor, tá? E eu vou fazer isso Vou pegar um pincel chanfrado, tá? Eu tô usando aqui o número 14 da Condor 427 referência, tá? Vou pegar a minha tinta ó, Vitro 150 verde musgo, tá? Já coloquei aqui, tá? Vou colocar aqui ó, pegar um pouquinho aqui na ponta do pincel, tá? E aí gente, eu vou fazer isso aqui ó, tá? A ponta do pincel pra cá, eu vou fazer isso ó, como se fosse tipo uns matinhos Ó, pego aqui ó, do fundo do vidro e vou fazendo isso ó Tá? Ó Deixa eu fazer aqui com pano, que é melhor Pra visualizar, ó E vou fazendo isso gente, ó Faço reto, depois eu faço pra o lado, tá? Pra ficar bem, como se fosse uma grama, um matinho Ó Tá? Posso subir um pouco Tá gente? Eu vou fazer isso ó Pincel assim, que eu vou trabalhar com isso Com a ponta do pincel chanfrado pra baixo, tá? Ó, e fazendo isso ó Passo desse lado, depois eu vou cruzando, tá? Tá? E ficar assim ó Tá bom? Agora eu vou pegar o marrom escuro E vou fazer a mesma coisa ó Por cima do verde Tá gente? Pode ser imediato Não precisa deixar secar, tá? O marrom ele vai se mesclar um pouco com o verde O verde musgo, tá? Ó Ó Tá? Fiz isso Tá bom? Vou deixar secar Coloco o pincel na água Pra não estragar É muito importante, tá? Deixa eu secar gente E vai ficar assim ó Desse jeito aqui, tá? Deixa eu colocar o pano Colocar o paninho aqui Pra visualizar melhor, tá? Tá gente? Ó E ficou desse jeito aqui ó Tá? Deixei secar e ficou assim Tipo os matinhos ó Tá? E agora eu vou fazer a aplicação Do adesivo No vidro Gente, é sempre importante No vidro ele tem tipo uma emenda Ó De fábrica, tá? Então você sempre veja A emenda que tá E sempre coloca na parte no meio, né? Pra ficar bem centralizado O adesivo Ó Tá? Vou colocar aqui Tá melhor pra visualizar melhor E aí gente ó Vou pegar o adesivo Vou retirar ele Uma parte Dobro Tá? Vou visualizar aqui Pra onde eu vou querer aplicar Visualizei Ó Aperto bem, tá? E aí ó Puxo só um pouco a película Aqui E com essa mão Eu vou fazendo isso ó A película vai saindo E eu já vou fazendo A aplicação Apertando Pra não entrar bolha Nem ruga Não entrar ar E não criar bolha Nem ruga Tá? Ó Aí você vê ó Na mão mesmo Tá bem lisinho Bem Fixado Tá? Ó Vai ficar assim E esse outro lado aqui Eu vou aplicar Do outro lado do vidro Fazendo o mesmo procedimento Ó gente Ficou assim Fiz a aplicação desse Ó Vou aplicar assim Tá bom? Agora gente Eu vou fazer uns detalhes De pintura Com as tintas Vitro 150 Tá? Aqui eu vou estar usando O verde musgo E o marrom escuro Tá? Lembrando gente Que essa tinta É uma tinta própria Para pinturas em vidro E porcelana Tá bom? Não é tinta PVA Nem acrílica não Tinta PVA e acrílica São pinturas específicas Pra madeira Tá? Aí gente Eu vou pegar O meu pincel O pincel filete Da Condor Número 0 Referência 422 Tá? Secar um pouco Vou pegar um pouco Da minha tinta verde musgo Pego Tiro o excesso Giro o pincel Tá? E vou fazer isso gente Ó Vou fazer uns galhos Aqui ó Ó Ó Tá? Vou fazer uns galhinhos Só Desse lado Desse outro lado Aqui ó Ó Tá? Desse outro lado Vou fazer uns galhinhos Também Pra cá Ó Fazer uns galhos Também Aqui ó Tá bom? E aí gente Vou Novamente Trabalhar com esse pincel O chanfrado Que eu trabalhei Pra fazer Os matinhos Tá? Número 14 427 Ó Pontinha do pincel Verde musgo Tá? E a pontinha menor No marrom escuro E vou fazer isso gente Ó Vou matizar a tinta Pra criar um degradê Na cerda do meu pincel Ó Tá? Verde musgo Pouco de marrom escuro E vou fazer isso Ó Tá? Criar um degradê No meu pincel E ficar a tinta necessária Pra fazer os detalhes Da folha Ó Tá? E aí vou fazer isso gente Ó Aqui Nesse lado Dessas flores Aqui Eu vou fazer umas folhas Ó E eu faço isso Pincel de pé Tá? Pressiono o pincel E puxo Ó Tá? Pressiono o pincel E puxo Tá? E aí gente Eu vou fazer Se quiser um pouco mais de marrom Eu coloco um pouco mais de marrom Tá? Pra fazer a tonalidade mais escura Da folha Tá? E aí eu vou ver Alguns lugares Que tá faltando E eu vou fazer as folhas Pronto Principalmente aqui ó É muito fácil Pressiono o pincel E puxo Ó Ó Tá? Novamente Matizo E aí gente Eu vou fazer uns batidinhos Ó Pega um pouco mais do verde Tira o excesso E vou fazer uns batidinhos aqui ó Próximo onde eu fiz as folhas Ó Ó Faço uns batidinhos assim Tá? Aqui também ó Aqui também ó Onde eu fiz os galhos Ó Essa parte aqui de cima Tá? Vou pegar um pouquinho só do marrom escuro Tá? Tira o excesso E vou fazer também os batidinhos Em cima do verde Ó Onde eu fiz os batidinhos Tá? Aqui ó Faço aqui também Fazer uns batidinhos aqui ó O verde Pega um pouco do marrom Tá? Ó gente Ele ficou assim Tá? Ó Gente Eu vou fazer uma demonstração aqui no papel Das folhas Pra vocês entenderem É muito fácil ó Pontinha Pega no verde musgo A menor no marrom escuro E vou fazer isso Eu vou matizar Pra criar um degradê De tinta Na seda do pincel Tá? A seda do pincel Tem que tá compacta Pra fazer esse efeito da folha Da folha Tá? Ó Faço isso Tá? Ó A pontinha do pincel chanfrado Voltado pro adesivo Ó Pra figura que você vai querer fazer A composição de folhas Tá? E você vai fazer isso ó Pincel de meio de pé Você vai Pressiona E puxa Tá? Ó Pressiona E puxa Sempre Sempre recarregando Mais o pincel Ó Tá? Ó Tá? E vai ficar assim Ó Tá? Tá bom? Ó Pressiona E puxa Tá? Sempre Ó Bem fácil mesmo Gente ó Tá? Vai ficar assim Tá bom? Agora gente Eu vou pegar novamente O meu pincel filete Tá? Vou pegar um pouco Do marrom Escuro Tá? Tive um pouco do excesso E aí onde eu fiz Os batidinhos Eu vou fazer uns galhos Ó Ó Tá? Passo os galhos Aqui também ó Esse batidinho aqui Ó Tá? Posso também fazer uns galhos Gente aqui nas folhas Onde eu fiz ó Os galhos assim ó Tá? Ó Eu vou dando Um charme a mais Tá? Gente é muito É É perceptível A diferença Do 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 Quanto a pintura Deixa a sua A sua peça Mais bonita Tá? Ó Gente Ficou Desse jeito aqui Ó Tá? Lavo o pincel E agora gente Eu vou pegar esse pincel De pelo especial Da conda Número 16 Tá? 4 4 6 Vou pegar minha tinta Incolor Vitrou 150 Gente Não é verniz Tá? É a tinta incolor Muito importante É frisar isso Tá? E aí gente Eu vou passar O verniz Ó Em cima do adesivo Gente É muito importante É Você passar O incolor Aliás O incolor Não é verniz Ó Tá? E o adesivo Assim que você Passa o incolor O adesivo Ele vai ficar assim Dá um brilho E ele vai ficar Com a cor mais viva Mais bonita Tá? Aqui tá com o incolor Com o vitrou Tá? Tinta E aqui tá sem Ó Você perceba Já perceba a diferença Já é bem notória Tá? Ó Eu passo Gente O ideal seria Você deixar As pinceladas Secar um pouco Tá? Mas aqui Eu tô passando Com cuidado Pra não borrar Tá? Sempre camadas Finhas Pra não ter excesso Pra não escorrer Ó Eu vou passando Por todo O adesivo Se sair fora Gente Aqui nos matinhos Ou no vidro Aqui transparente Não tem problema Tá? É incolor E ela quando seca Ela não vai ficar Aparecendo a marca Ó Tá? Passo Ó Tá? Ficou assim Gente Ó A tampa Desse meu pote Ela é de plástico Então o que foi que eu fiz Eu apenas recortei O passarinho Que eu tinha retirado Ó Do 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 adesivo Tá? E fiz a aplicação Aqui na Na tampa Tá? Bom Você fazendo isso Você pode lavar Essa tampa Tranquilamente Tá? Caso você queira Pintar essa tampa Aí você tem que passar O primer E uma tinta acrílica E depois O verniz acrílico Brilhante Pra proteger A tinta e O adesivo E depois O verniz A base de Solvente Pode ser O verniz vitral O verniz geral Tá? Pra que vocês possam Ao menos passar Um pano úmido E pra fazer A limpeza Tá? Aqui eu só Apliquei o adesivo No plástico Porque eu vou poder Utilizar e lavar Normalmente Tá? Bom gente Ó Nossa peça Tá pronta Espero que vocês Tenham gostado Essa peça Você vai deixar secar Por no mínimo Doze horas E no máximo Vinte e quatro horas Tá? Deixa a peça secando Coloca na grade Do forno Coloca a grade Do forno No meio Do forno convencional Que você tem em casa E aí Liga a cento e cinquenta graus No mínimo Deixa por trinta minutos Desliga o forno Desliga o fogo Do forno Não abre o forno Tá? Deixa Deixa esfriar Normalmente Naturalmente E aí vocês Retiram E pode estar Utilizando E se o forno For de cento e cinquenta Ou de cento e sessenta Ou cento e oitenta Deixa menos tempo Tá gente? Uns vinte e cinco minutos Já é o suficiente Tá? Fazendo o mesmo procedimento Desliga o fogo Desliga o fogo do forno Deixa a peça esfriar Naturalmente dentro E aí já pode utilizar Tá bom? Ó Espero que vocês tenham gostado Tá? Essa foi a nossa Dica de hoje Especial pra vocês Esse pódio que todo mundo gosta Né? Pode presentear as pessoas Pode colocar Tipo Chocolate Pode colocar café Solúvel Pode colocar leite E aí você Dá um destino útil A essa sua peça Tá bom? E aí gente Eu espero que vocês tenham gostado Curtam Compartilhem Tá bom? Vocês podem achar Esses materiais A tinta O adesivo No site Que eu vou deixar aqui Tá? Da loja Artesanline.com Tá bom? E isso aí Faz uma compra lá Junta com mais artesãos Pra dividir o frete Ó E o valor Tá ótimo Muito bom mesmo Esse daqui gente É Rosas Delicadas É um dos modelos De dez Adesivos Que a Mamico Aí desenvolveu Através da empresa Toca Cri Tá bom? Então ó Beijão pra vocês Ó Um beijo Fique com Deus Tá? Curtam Compartilhem Se inscrevam E até mais Beijão